Rispos e Pastores Profetas, preletores, poetas e cantores Ninguém vai escapar Brancos e negros, sábios e leigos Diante do trono branco, o adúltero em branco Vai lembrar que Deus é santo O juízo vem aí Juízo traz tudo a tome A morte vai fazer a sombra De quem respirou aqui Recomposição não vai interferir E quem voltou pro pó vai recompor em si O profundo oceano traz joelho mar No crivo de Deus os mortos não irá privar Como câmera seus olhos vão filmando Imagens da vida o consciente vai gravando Você pode editar sua maldade No replay de Deus não tem um paus na verdade Vem aí Vem aí O filme da sua vida Vem aí A sua mente está na rebobinada para transmitir Vem aí Filme da janela Que o pai jogou por ela a filha que matou Vem aí Vem aí O filme da mãe O que foi arrebatada para junto de Jesus Com Cristo vamos assistir Vou dar sentença e vereis a diferença O que foi arrebatada para transmitir Vem aí O filme da sua mente está na rebobinada para transmitir Vem aí O filme da janela Incluindo Incluindo aquele que se terminou Mas a igreja Mas a igreja será privilegiada Porque foi arrebatada para junto de Jesus Com Cristo vamos assistir toda sentença E vereis a diferença E vereis a diferença De quem é treva e quem é luz Com Cristo vamos assistir toda sentença E vereis a diferença E vereis a diferença E vereis a diferença De quem é treva e quem é luz Oh Quem é luz Entrei na loja Tão bonito Lamentada Uma moça arrecatada Veio pra me atender Olhava tudo Mas permanecia mudo Ela veio e disse Isso moça pra você E foi então Recebi o box santo E lembrei que lá no banco A igrejinha onde vou Tantas promessas do Senhor Que eu recebo E agora eu percebo É fiel quem me falou Não é promessa de vitrine Não é só pra ficar olhando Ela foi feita na medida Vai servir pra tua vida Pode ir experimentando Não é carta nem propaganda É de verdade sem igual Pode levar Pois é de graça Porque a tua fé no cara Fale mais do que real Entrei na igreja Motivado pela história Já comecei a dar glória Pelo que iria ver A minha fé A minha fé crescia Com o movimento Se sobrar no pagamento Quero troco em poder Quero sapato Um escudo Uma couraça Capacete Bem de graça Uma espada Uma espada Uma espada Uma espada É igual Pode levar Pode levar Pois é de graça Porque a tua fé no caça Fale mais do que real Fale mais do que real Não é promessa de vitrine Não é só pra ficar olhando Ela foi feita na medida Vai servir pra tua vida Pode ir experimentando Não é carta nem propaganda É de verdade É de verdade Sem igual Pode levar Pois é de graça Porque a tua fé no caça Fale mais do que real Pode levar Pois é de graça Porque a tua fé no caça Fale mais do que real Momentos difíceis Eu faço na minha jornada São pedras Barrancos E espinhos na minha estrada A minha estrutura balança no vento da vida Mas meu coração aprendeu a se curar da ferida Naquele momento difícil Escrevo mais uma canção A vida me passa a prova Eu aprendo a lição Meus passos caminham depressa Em busca de um chão pra pisar Meu tempo pra Deus tem valor Ele vai me cobrar Se fosse pra viver sem Deus Pelo menos um dia Eu morreria Eu morreria Se fosse pra viver sem Deus Pelo menos um dia Eu morreria Eu morreria Quando a minha esperança começa a morrer Feito uma rosa Que murchou pra vai florescer O pôr do sol quando perde o brilho do dia No amanhã No amanhã ele nasce Meus passos caminham depressa Eu morreria Em busca de um chão pra pisar Se fosse pra viver sem Deus Se fosse pra viver sem Deus Pelo menos um dia Eu morreria Eu morreria Eu morreria Eu morreria Eu morreria Eu morreria Quem é crente de verdade Não olha pra aflição Pense qualquer batalha Não perde pra solidão Mesmo com o problema O grande não desanima A luta permaneceu Ele vai com Deus e passa por cima Ah, crente não desiste O crente persiste O crente tem luz Ah, seja insistente A missão do crente É seguir Jesus É vitória certa É porta aberta É renovação O crente fiel Olha para o céu E vexou o som A luz vence a treva A alzema quebra O Deus na mente Tudo isso acontece Quando Jesus mora No coração do crente É vitória certa É porta aberta É renovação O crente fiel O crente fiel Olha para o céu Ele já é um Um velhinho Vagaroso vai seguindo Para Deus o adorar Todo dia na igreja Pois seu coração almeja A promessa alcançar Mais cansado Mas cansado não desiste Em seu coração existe Uma fé que não se abala Sua idade não lhe espera Mas sabe que Deus não erra E se promete e nunca falha De repente na igreja Um jovem casal Um jovem casal beleza Pra chegar junto do altar Velho, ancião, atento Sente o coração batendo Com vontade de saltar Aquele casal recebe Enrolado em panos leves Um pequeno judeu Um pequeno judeu Um jovem casal olhando Sacerdote está chorando Pois ouvi a voz de Deus Toma ele em seus braços A promessa que te fiz Faço cumprir Pega ele com jeitinho Se quiser faz um carinho Olha como ele sorri Este é o escolhido das nações Um ingênito de glória em poder Toma o teu Deus do colo Se despeça deste solo Eu já vou te recolher Toma ele em seus braços A promessa que te fiz Faço cumprir Pega ele com jeitinho Se quiser faz um carinho Olha como ele sorri Este é o escolhido das nações Um ingênito de glória em poder Toma o teu Deus do colo Se despeça deste solo Eu já vou te recolher Toma o teu Deus do colo Se despeça deste solo Eu já vou te recolher 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 Foi engano Só erros Só erros Até que um dia alguém falou pra mim Que Jesus estava aqui Me esperando Me chamando Pai, hoje eu não posso mais viver sem ti Há muito tempo eu procurei por fim Foi tudo em vão, não encontrei saída Mas foi Tua palavra que me revelou Só Jesus é o nosso salvador E em seus braços encontrei a paz Oh, Pai, hoje eu não posso mais viver sem ti Oh, Pai, hoje eu não posso mais viver sem ti Há muito tempo eu procurei por fim Foi tudo em vão, não encontrei saída Mas foi Tua palavra que me revelou Que só Jesus é o nosso salvador E em seus braços encontrei o amor Pai, hoje eu não posso mais viver sem ti Há muito tempo eu procurei por fim Há muito tempo eu procurei por fim Foi tudo em vão, não encontrei saída Mas foi Tua palavra que me revelou Que só Jesus é o nosso salvador E em seus braços encontrei a paz Oh, Pai, hoje eu não posso mais viver sem ti Há muito tempo eu não posso mais viver sem ti Há muito tempo eu procurei por fim Foi tudo em vão, não encontrei saída Mas foi Tua palavra que me revelou Que só Jesus é o nosso salvador E em seus braços encontrei o amor Você não sabe mais o que eu quero Mas eu quero te ajudar Você não sabe mais Deus manda te falar Você não sabe mais no céu alguém te ama E quer muito o seu bem Você não sabe mais no céu alguém te ama Você não sabe que tem a vida por um fio Um fio de sangue que na cruz te esparte Que te assegura e você de criatura Passa a ser filho de Deus Se não conhece este amor que é tão sublime Que palavras não exprimem toda a sua dimensão Se tu não sabes este amor está tão perto É amor que cabe certo dentro do teu coração Se tu não sabes tem alguém em sua porta Faz de pressa atender Ele é Jesus que traz a vida, traz a luz Um presente pra você Você não sabe onde tua cruz caiu Você não sabe Deus levou você nem viu Você não sabe mais já está no passado Sofrimento já passou Você já sabe que Deus fala ao coração Você já sabe que pra ti já tem perdão Deus te entrega esta bênção Deus te entrega esta bênção e te alegra Você é um campeão Se não conhece este amor que é tão sublime Que palavras não exprimem toda a sua dimensão Se tu não sabes este amor está tão perto É amor que cabe certo dentro do teu coração Se tu não sabes tem alguém em sua porta Mas de pressa atender Ele é Jesus que traz a vida, traz a luz Um presente pra você Se tu não sabes este amor está tão perto do teu coração Se tu não sabes este amor está tão perto do teu coração Você me conhece, me vê só por fora Mas fala de mim quando eu vou embora Língua grande, né? Critico o que eu falo Repara minhas roupas Mas tome cuidado Guarde sua boca Acha que sou rico Sou arrogante Mas pare e me escute Só um instante Não sabe o que eu passo Não sabe o que eu vivo Se eu sinto dor Se eu sinto dor Do que eu preciso Não conhece Não sabe as verdades Também sou irmã Sou de carne hoje Acaso eu erro Eu sinto descoço Eu fico doente Também sou carente Por felicidade Eu estou na estrada Estão falando de mim Estou levando a palavra Deus quis assim Estão descansando E eu trabalhando Estão falando de mim Eu estou cantando Estão falando de mim Ainda estou vivo Não é o meu fim Estou me desgastando E as almas ganhando Enquanto falando de mim É verdade Pois é, né, irmão? Sempre com essa língua grande Falando a vida dos outros Falando de cantor De pregador, né? Porque não tem o que fazer Não sabe o que a gente passa Na estrada Faz um favor pra mim, meu filho Pega uma tesoura E corta essa língua Miserável que você tem, viu? Quem conhece minha vida E meu coração É o Deus que eu sirvo É o Deus do perdão Olha aí, ó Se eu choro, ele chora Se eu peço, ele dá Ele anda comigo Sem me criticar Ele sabe das horas Que eu vou sozinho Arrumando minhas malas Chega o meu caminho Deixo minha casa Minha companheira Pobre coração Vira uma choradeira Minha missão Tenho que cumprir Jesus me chamou Como eu vou negar Foi ele quem deu O tom de cantar Tem alguém me esperando Tem alguém precisando Glória! Agora me ouvir Eu estou na estrada Estão falando de mim Estou levando a palavra Deus quis assim Estão descansando Eu e o pastor urbano Trabalhando Olha aí Estão falando de mim Eu estou cantando Estão falando de mim Ainda estou vivo Não é o meu fim Estou me desgastando E as almas ganhando Enquanto falam de mim Para de falar de mim Um dia até amanhã Quando acordei O som que escutei Me fez lembrar De meu Jesus Abri minha janela Olhei pra rua Lá no fim do céu A lua Já perdi a sua luz Numa galhada Entre alguns espinhos Avistei um passarinho Que cantava uma canção A sua linda voz Tão conhecida Me fez refletir na vida Me ensinou uma missão Oh Deus É assim mesmo Aqui no mundo Tenho um gozo Tão profundo Em fazer Tua vontade E quando estou no meio De espinhos Com aquele passarinho Sem ter muita liberdade Eu sei que às vezes Posso me ferir O inimigo pode rir Do meu sofrimento atroz Pensando que de mim Ganhou a guerra Mas talento não se entrega Aí eu solto a minha voz Começo a cantar Ninguém pode parar Em guia do Senhor Já arde no meu peito Estilhe do louvor No vento do Senhor Carregue a minha voz Para alegrar os céus Não paro de louvar Se não dá pra cantar Enquanto estou voando Mesmo sem ter espinhos Estarei com o santo Nunca deixarei De te louvar, Senhor Nunca deixarei Enquanto o mestre dormia E o barco cheguia No mar a navegar A noite chegava Algo tremendo estava Para se realizar Quando já se preparavam A voltar para a margem O vento forte começou a sofrer Enquanto o vento soprava Um temporal começava E os homens assustavam E no azitar das ondas Que balançavam sem parar Os discípulos começaram A se desesperar De repente um deles disse Vai correndo Vai correndo avisa o mestre Vamos todos afundar E na roupa lá estava Dormindo sobre uma mofada Mas como Deus observava Então mantinha calma Despertando disse Despertando disse Se a tempestade é muito forte Jesus logo dá uma morte Ela vai ter que se acalmar Se Jesus está contigo Você não corre perigo Não precisa nem se preocupar Se o teu barco está agitando Pode ficar descansando E Jesus está a te cuidar Se a tempestade é muito forte Se a tempestade é muito forte Jesus logo dá uma morte Ela vai ter que se acalmar Ela vai ter que se acalmar